Olá, tudo bem? Sou o Moisés Inácio, trabalho na fábrica de cultura de Sapopemba, ministrando o curso de sopros metais. E neste período de workshop, nós vamos falar de todos os instrumentos de metais separadamente. E eu quero trazer aqui um vídeo curtinho de cada um dos instrumentos, trazendo assim uma curiosidade de cada um dos instrumentos. O primeiro que eu vou falar dele é o trompete. Vamos falar bastante coisa aqui do trompete. O trompete é um dos instrumentos mais antigos da família dos metais. Só perderam, eu acho, que para a trompa. O primeiro exemplar de trompete, ele data aí do período de 1500 a.C., lá na época do Egito Antigo. Então aí foi um instrumento que sofreu algumas modificações, que ele é oriundo da corneta. E é um belo instrumento, que é esse instrumento da forma moderna hoje que nós temos, que também é importante dizer que esse instrumento pode ser usado nas bandas, nas orquestras, nas big bands, na música popular brasileira, no jazz, para fazer solos e de acordo com o que você também queira usar. Em diversas culturas você vai encontrar aí o trompete. Importante dizer também que o trompete, ele é da família dos metais mais agudos, ok? Ele tem aí alguns instrumentos da família do trompete. Ou seja, você vai ter aí um trompete menorzinho, que é o trompete piccolo. Vai ter também outro trompete um pouquinho maior, que é chamado de flugelhorn. E você vai encontrar ele na afinação de dó, si bemol, alguns em mi bemol, tá? De acordo aí com a época com que ele foi fabricado. E também com a época, de acordo com a época que o compositor queria usar. Você vai encontrar também bastante coisa no período barroco, tem muita coisa aí de bar, ok? E eu quero deixar, eu sempre vou deixar aqui uma dica para você ouvir aí, ter uma noção aí do trompete. Eu quero deixar aqui a quinta sinfonia de Gustavo Mahler. A quinta sinfonia de Gustavo Mahler começa aí com um belo solo de trompete, ok? Até a próxima!